Hoje eu vou falar sobre evolução, evolução no aprendizado e principalmente evolução no bolso. Já vou pegar este exemplo aqui do Alexander, ganhando dinheiro tirando fotos em um aplicativo muito rentável, aplicativo para ganhar dinheiro, 55 dólares, no outro dia 81 dólares e no terceiro dia quase 100 dólares, 93. 93. Este é o resultado se ele fosse sacar hoje. Mesmo com tantas provas de pagamento e depoimentos, as pessoas não acreditam no curso da U-Test e nem no curso universidade, porque o meu curso de home office é uma universidade sim. Agora resta saber o que você vai fazer ao extrair as informações. Se você está atrás de conhecimento, se você está atrás de uma pessoa que tem quase 25 anos em experiência tecnológica, este vídeo aqui, ele foi feito para você. Agora se você é uma pessoa imediatista, não consegue ficar em um vídeo de 15 a 20 minutos, eu aconselho você procurar outra coisa para você fazer que não seja internet. A internet não tem espaço para o amadorismo. A internet não tem espaço para pessoas preguiçosas. A internet não tem espaço para as pessoas que não têm atenção. Sai desse vídeo porque você não vai conseguir, porque o meu vídeo é muito para muitas pessoas que só querem facilidade. Aqui eu só quero pessoas empenhadas. Aqui eu só quero pessoas que entendem que a única forma de ganhar dinheiro é se especializando tecnicamente em algo. Se você é esta pessoa, eu aconselho você ficar até o final deste vídeo, porque eu vou mostrar comprovantes de pagamento de pessoas que tinham o mesmo tipo de pensamento que você. O pensamento imediatista. Vai lá, se inscreva, compartilha e mete o dedo no like. Bora lá, esse vídeo está incrível. O que leva as pessoas a ganharem dinheiro com as minhas explicações? O que será que estas pessoas estão percebendo que você até aqui não percebeu? Isto é simples, meu amigo. Isto é simples, meu amiga. Você não pode ter o pensamento imediatista. Você não pode querer conhecer uma oportunidade hoje, como um site, um aplicativo pagante e querer ganhar dinheiro no mesmo dia. Existe um processo muito intenso, muito forte, que precisa ser respeitado. É o processo onde você vai alicerçar a sua base de conhecimento. De novo, não existe nenhuma oportunidade apresentada por nenhum desses youtubers que vai fazer com que você ganhe dinheiro ao sair do vídeo. Eu preciso colocar vocês dentro de uma realidade. Eu preciso colocar vocês sobre a luz da verdade. Olhe para o seu resultado. Quantos vídeos você já assistiu aqui no YouTube? Quantos canais você já depositou a sua esperança, a sua confiança? Dá uma olhada no meu grupo do Telegram. Nós não somos um grupo. Eu temo em falar que a gente é grupo, mas nós se tornamos uma família. E dentro deste grupo, se você acessar a mídia do arquivo, você vai se certificar que tudo que eu vou falar daqui para frente é real. Olha a quantidade de comprovantes de pagamentos gerados aqui neste canal. Comprovantes de pagamento que estão ajudando as pessoas a pagar uma conta, comprar uma cesta básica, comprar uma mistura, ajudar o marido, ajudar uma esposa. Transformação de vida, transformação de pensamento, saúde financeira sendo restabelecida com persistência, com verdade. Vocês precisam se permitir a ouvir a palavra trabalho. Vocês precisam se permitir em ouvir a palavra verdade. Sabe do porquê? Muitas pessoas que estão procurando conteúdo aqui no YouTube de renda extra, de como ganhar dinheiro, essas pessoas não estão habituadas a escutar dos outros youtubers uma das palavras mais importantes, que a palavra trabalho, dedicação, demora, pensamento a longo prazo. Nenhuma pessoa que está passando por necessidade financeira, esteja procurando algum conteúdo no YouTube, ela não quer ouvir de outro youtuber que ela vai demorar entre 30 a 90 dias para aprender, e somente depois começar a ganhar a casa dos centavos. Elas não querem ouvir a verdade. A partir do momento que muitas pessoas que estão aqui no meu grupo do Telegram, pessoas que tinham esse mesmo imediatismo, este mesmo pensamento do que você, a partir do momento que elas se posicionaram dentro da verdade, essas pessoas começaram a ganhar dinheiro. E hoje elas estão sendo exemplos dentro deste nosso grupo do Telegram. Tudo precisa de tempo, tudo precisa de estudo, você precisa passar por esse processo de adaptação com a nossa família, grupo de vencedores do canal Motivação Digital. Dentro deste grupo do Telegram nós temos pessoas mais preparadas mentalmente. dentro deste grupo do Telegram, que é uma família, que é uma bênção, tem pessoas mais capacitadas tecnicamente que vai pegar na sua mão no privado. As pessoas são abertas para te ajudar no privado. Isso não existe em nenhum canal do YouTube. Nenhum youtuber tem ferramentas, tem suporte gratuito. Eu tenho suporte no WhatsApp de segunda a segunda, para ouvir você. Se você quiser falar sobre outro assunto que não seja dinheiro, se você está sofrendo, se você sofre de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, me chama que eu vou acalmar a sua dor. Aqui o propósito não é apenas ganhar dinheiro. Se você não tiver a sua mentalidade em plena sanidade, como que você vai conseguir ganhar dinheiro, gente? Tudo é um alinhamento. Tudo precisa estar muito alinhado. A verdade, o conhecimento, suporte gratuito, grupo no Telegram de pessoas mais capacitadas do que você, que vai te preparar, que vai te posicionar. Só que infelizmente, grande parte das pessoas que procuram por oportunidades no YouTube, elas não se importam. Elas preferem estar conectadas a canais que só propagam golpe. As pessoas estão acostumadas com a mesmice. As pessoas não procuram conhecimento. As pessoas procuram a ostentação mostrada por esses youtubers. Isto é bizarro, é medonho. Como que você pode se colocar numa posição ao ficar impressionado somente com o número de inscritos? Como que você se permite em ficar preso a canais no YouTube que só propagam a ostentação? Se este é o tipo de parâmetro que faz com que você fique aficionado, preso a esses canais do mesmo nicho que o meu, que não ensinam, que só doutrinam você a errar, pelo amor de Deus, olhe para o seu resultado. Até quando você vai se permitir escutar lorotas, escutar mentiras? Olha, eu comprei um carro, eu comprei uma casa, ah, que eu comprei uma Mercedes, ah, que eu comprei um Mustang. Até quando você vai ter isso como parâmetro para aprender? O YouTube, infelizmente, está virando um lixo para procurar conteúdos de renda extra verdadeiro. São poucos canais que trazem a luz da verdade para vocês. As pessoas não estão habituadas com conteúdo forte, com conteúdo verdadeiro. Olha para a minha cara, eu tenho um rostinho bonito? A palavra que eu mais falo, que mais afugenta, que mais espanta as pessoas, é a palavra trabalho, é a palavra demora para aprender, é a palavra demora para ganhar dinheiro. E as pessoas que estão necessitadas financeiramente, elas não conseguem ouvir estas palavras, porque não conforta. Elas querem conhecer uma oportunidade hoje, elas querem conhecer um site, elas querem conhecer um aplicativo e querem arrancar dinheiro desse aplicativo no mesmo dia e nas primeiras semanas. Só que o processo não é desta forma. Esta forma é uma forma desordenada. Esta forma explicada por outros canais do YouTube de 100 mil, de 200 mil, de 500 mil, de 1 milhão de inscritos, do mesmo nicho que o meu, é uma forma de doutrinar você ao erro. Vocês estão sendo doutrinados a perder. Olha para o teu resultado. Olha para os resultados das pessoas que fazem parte do maior grupo. Não é grupo, é família. De grupo aberto no Telegram. Você vai ficar embasbicado, você vai ficar impressionada com quase 10 mil fotos. 10 mil fotos, 7 mil, é só de comprovante de pagamento. Contra fatos não existe argumentos. Você precisa se posicionar dentro da internet. Você não está sozinho dentro desses aplicativos. Você não está sozinho dentro destas plataformas que você se cadastra. Existe algo que ninguém percebe, que é o chamado meritocracia. Estas plataformas trabalham com este critério. E do porquê que você chegou hoje nessas plataformas, vocês querem arrancar dinheiro dentro destas plataformas, sendo que já existe lá atrás um mar azul de pessoas fazendo a mesma coisa que você vai fazer hoje, vai começar hoje. Por isso que muitas pessoas nunca vão ter resultados. Desculpe, eu preciso ser sincero como eu sempre sou. Mas esta postura da verdade, ela não cativa, ela espanta a verdade de verbalizar o trabalho, a verdade de verbalizar que uma plataforma para perceber o seu perfil demora entre 30 a 90 dias. Agora você acha que uma pessoa que está necessitada financeiramente com conta atrasada vai querer ficar ouvindo de youtuber tudo isso? Ela vai sentir repulsa. Como assim, cara? Demora 90 dias para aprender e mais algumas semanas para ganhar dinheiro? A minha necessidade financeira ela está atrás de canal igual do Jovem Rico, igual do Victor Dotti, igual do Romário Bruno, Manuel da Sabrina, Mãe dos Home Officer, Victor Dotti. Porque eles falam que o ganhar dinheiro é para ontem. Este para ontem está te ajudando, minha amiga, meu amigo. Olhe para o seu resultado. Se permite em acreditar na verdade. Você precisa estar de baixo, de frente, diante da luz da verdade. Eu não posso criar expectativas aonde não existe. Essa expectativa para existir, ela só vai existir dentro do seu perfil quando você colocar na sua cabeça que a única forma de ganhar dinheiro com a internet é adquirindo conhecimento técnico. Não adianta falar já vem vender curso, mas é caro. Eu sou mais capacitado tecnicamente do que você. Eu sou mais capacitado do que qualquer youtuber do nicho de ganhar dinheiro. Eu não me importo se eu tenho só 57 mil inscritos e estes larapes que estão vendendo o golpe tem 100 mil, 200 mil. Eu consigo colocar a minha cabeça no travesseiro e falar missão cumprida todos os dias. Eu acordo como um bebê porque eu tenho o sono dos anjos. Eu não vendo golpe. Eu não vendo curso. Eu vendo resultados. Eu vendo mudança de postura. Eu comercializo esperança. A esperança do logo ali que você consegue palpar. faça uma comparação dos dois cursos que eu tenho. Universidade Home Office e o curso Jornada Hackeando aí o teste. Veja a quantidade de resultados. Resultados incríveis. Pessoas ao redor do mundo ganhando em dólar canadense. Em dólar. Em libras esterlinas. Em euro. Esta é a realidade aqui do canal Motivação Digital. É o canal que funciona. É o canal que cria curso que faz com que as pessoas criem uma nova profissão. Profissão dentro do marketing digital. Profissão que vai estar bem posicionada junto ao metaverso. Estas pessoas que fazem parte desses meus cursos elas estão mais preparadas do que você. Se você conhecer algum aplicativo ou algum site em qualquer canal do YouTube você não vai ganhar dinheiro. Porque as pessoas que eu mentoro elas vão passar por cima de você parceiro elas vão saber se posicionar elas vão saber explorar o que de fato estas plataformas oferecem para todo mundo. E você não vai ganhar dinheiro porque este dinheiro que iria no seu bolso as pessoas que eu ensino vai tomar parceiro é realidade. Estou sendo sincero com você. Elas vão tomar as suas oportunidades somente pelo fato de entender que elas precisaram investir em conhecimento. Você achando ruim ou não. Tudo que está aqui dentro funciona. Tudo que está aqui dentro está colocando dinheiro no bolso dessas pessoas. Então tudo que você falar ao contrário vai ser refutado. É isso. Eu preciso oferecer curso porque eu sou mais capacitado tecnicamente do que vocês. Eu também investi centenas de reais para chegar até aqui e falar de cara limpa. Eu tenho mais conhecimento técnico do que todos esses youtubers do nicho de ganhar dinheiro. Não adianta. Eu não sou pior. Eu não sou melhor. Eu não sou presunçoso. Eu confio na minha capacidade técnica e falo abertamente. Quer fazer desafio de conhecimento? Coloca todos youtubers num podcast. Pega todos comprovantes de pagamento gerado. canal que não gera comprovante de pagamento para sua audiência não tem valor. Não tem entrega de conteúdo. É o mesmo do mesmo. Eu sonho por um podcast Jovem Rico, Kevin Borges, Victor Dotti, Manuela Sabrina, mãe dos home office. Eu quero sentar no meio de todo mundo. Eu quero que a minha audiência e a audiência desses meninos se enfrentam. Eu quero. Quer dizer, eu queria, eu gostaria, mas eu tenho certeza que nenhum deles vai aceitar. Com certeza não aceita. Olha o que o Jovem Rico fez lá. Foi lá na KillFi vomitar os milhões dele. Todo prazeroso. Aqueles cursos que ganham 62 mil reais. Agora vamos participar de um podcast Jovem Rico, Victor Dotti, Kevin Borges. Bora? Bora pegar o resultado da sua audiência e fazer uma quantificação de comparação de ganhos? Será que o seu canal de 500 mil de um milhão ultrapassa os comprovantes de pagamento que existe lá no meu canal? Que existe na nossa família lá no Telegram? Vamos fazer esse desafio? Quem pode levar esse vídeo pra esses youtubers aí? Será que eles participavam? Aqui nós não temos a premissa de ficar impressionados com a ostentação. Eu não vendo ostentação, eu vendo esperança. Vamos parar com isso, gente. Vamos acordar pra realidade.